Então pessoal, vamos começar a nossa receitinha aqui já no fogão, tá? Aqui numa panela eu tenho aqui a metade de uma xícara de 240 ml de açúcar, tá pessoal? Vou deixar ela aqui derreter, viu? Aqui agora eu vou colocar 120 ml de água, tá? Vamos deixar ele derreter. Derreter porque forma assim esses guminhos, tá pessoal? Então pessoal, tá aqui, ainda não derreteu totalmente esse guminho aqui de açúcar, mas não tem problema, eu vou colocar a outra parte aqui. Eu tenho aqui 3 maçãs picadinhas miudinhas, tá pessoal? Sem a casca. Vamos adicionar ela aqui nessa caldazinha e vamos deixar ela aqui dar um cozimentozinho aqui e engrossar mais, tá? Então pessoal, já deu a derretida, né? Fica assim o caldo assim mesmo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou colocando aqui, que aí vocês veem aí, tá vendo? Não é pra engrossar muito, não. É só pra derreter os torrãozinhos de açúcar. E aí a gente vai colocar aqui no fundo dessa forma, tá? Então pessoal, já colocamos aqui, aí eu vou tirar ele aqui e deixar esfriar pra gente preparar a outra parte, tá bom? Agora a gente vai pra outra etapa, viu? Aqui eu tenho 3 ovos aqui no copo do liquidificador, tá pessoal? E vamos adicionar aqui, ó, é açúcar. A medida aqui, 240, faltando um dedo, tá? De açúcar. É a quantidade que eu vou usar. Vou estar usando aqui 120 ml de óleo, tá pessoal? Ó, tá aqui assim. 120 ml de água, tá pessoal? E vou liquidificar isso aqui. Então pessoal, aqui tem um bol, já liquidifiquei. Vamos colocar a nossa misturinha aqui. Ó gente, eu tenho uma peneira, eu vou peneirar a farinha aqui, tá? Eu vou, estou usando, é, a farinha que eu vou, estou usando aqui é sem fermento e é 2 xícaras de 240 ml, tá pessoal? Então pessoal, então vamos peneirar, vou peneirar de pouco a pouco, tá? Vamos misturando, tá? Então pessoal, vou mudar aqui pra um fuêzinho, que é melhor. Vou colocar mais um pouco, tá pessoal? Então pessoal, aqui eu coloquei mais 50 ml de água, viu? Então no total foi 200. E vou colocar aqui uma colher de sopa de fermento, mas ela não muito cheia, tá bom? Porque eu não quero esse bolo, que ele cresce muito e fica muito fofo, tá? Porque é um bolo, é uma torta, né? Um bolo tipo torta, viu? Então pessoal, agora a gente vai adicionar essa massa aqui em cima, viu? Pronto pessoal, é, agora eu vou levar pro forno que tá pré-aquecido, viu? A 180 graus. Pessoal, prontinho, ficou 35 minutos, tá? Aí eu já passei uma faquinha na lateral pra soltar e tem que desenformar ele quente, tá? Pronto, vamos tirar, tirar, tirar. Hum, gente, que delícia, olha que maravilha esse bolo. Então eu vou cortar um pedação aqui, pessoal, gente. Esse bolo ficou demais. Ainda tá super quente, tem que desenformar quente, viu pessoal? Então, eu vou colocar num prato aqui, viu pessoal? E vou tirar aqui pro lado o nosso bolo. E vamos cortar essa maravilha aqui, olha gente. Então gente, que delícia, olha que maravilha esse bolo torta. Vou experimentar aqui, tá pessoal? Gente, bom demais, gente. A maravilha, a dica que eu dei, que eu não coloquei uma colher de sopa muito cheia de fermento, porque pra ela ficar assim, ó, essa massa mais aerada, tá vendo? Aí fica que nem um bolo torta mesmo, não fica assim tão desmanchando fofo. Gente, espero que vocês tenham gostado, se tiver gostado, já curte, se inscreva, compartilha essa receitinha, tá bom? Deixa um comentário, olha aqui, gente, que lindeza que ficou esse bolo. Um beijo no coração de cada um, tchau! Tchau, tchau!